Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como realizar a atualização de firmware dos terminais IP pelo software FastConfig. Esses são os terminais compatíveis com a atualização de firmware, porém o terminal para ser compatível com o software deve estar nessas versões de firmware ou superior. Clique em abrir console FastConfig. Os usuários sem padrão de acesso são Admin. No menu, acesse a opção de firmware. Clique em carregar arquivo e selecione a firmware que baixou do site da Intelbras. Confirme os dados e pode carregar. Para carregar outras firmware, basta clicar em carregar arquivo. Para os terminais que possuem monitoramento, que são estes da lista, você já pode fazer o envio da firmware na hora que desejar. Para isso, basta selecionar a firmware e clicar em atualizar. Com isso, os terminais serão notificados para iniciar a atualização de firmware. Ao clicar, o programa confirma o envio de firmware. Se clicar em atualizar todos, todas as firmas serão enviadas para os terminais que estão na rede que sejam compatíveis com a firmware carregada. Ao carregar uma firma de um terminal que não é monitorado, você precisa preencher o modelo do terminal e a versão de firmware. Para estes terminais, a atualização ocorrerá apenas na próxima vez que o terminal se provisionar na rede, que geralmente é de hora em hora ou quando reiniciar o terminal. Bom pessoal, neste vídeo mostramos como atualizar a firma do terminal pelo FastConfig. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri